Gente, eu estou com a minha amiga na rede da Ebi. Eu estava no sofá da Ebi. Agora eu estou na rede da Ebi. Eu estou na rede da Ebi. Fala, amiga. Quando é que você está na rede da Ebi? Estamos aqui nessa tarde de gravações do meu amigo Denis. E agora viemos relaxar um pouco na nossa rede. Na rede da Ebi. A Ebi Camargo. Nunca vai ter me balançado de fita, acredito. Já por aqui. Nós estamos em uma rede totalmente fina de Timbaú, vai entender Timbaú, mas... É isso que eu vou fazer essa rede. Pronto, gente. É isso, tá? Beijo.